Música E a quinta semana, né, se festado José Ramozorta acompanha o seu embaixador a Cuba e a Timor-Leste, entrega o diploma de reconhecimento do médico cubano-cirã, né, durante, né, sua contribuição para o Timor-Leste e a área saúda. Ramozorta até tem relação bilateral Timor-Leste ou Cuba de Acteves, também no da se festado e a responsabilidade toma o de forvalor reconhecimento do médico cubano-cirã, né, befo-ona, serne apoio e setor saúde. E tu não lhe rece, que termina serne mandato, serne missão e a Timor-Leste, ser a fila, e a hala decisão para reconhecer serne serviço e a Timor-Leste, e ter relação ao Cuba, mete em nós. E a setor, importante ali, o setor saúde, a rua Quedas, e a 2005, eu, quando tiraram o campo médico, mas, no momento, vão a Italaia, médicos timorenses da total máximo, e a 2002, independência, a rua Nuluret, e, atualmente, foi a resposta para o desafio do setor saúde, no momento, que é difícil ter ter. Embaixadora Cuba e Timor-Leste, Grisel Alina Aldama Inisatutan, se foi estado nebemudarmos, laureado Nobel da Paz, reconhece médico cubano-cirã, e a dedicação durante o setor saúde, foi o diploma reconhecimento. Bom, no dia de hoje, agradecemos muito a sua excelência. O Rinei Raneza, agradecimento, Ida, Rússi, sua excelência, presidente da República, José Ramizorta, no dar prêmio Nobel da Paz, Ida, foi o documento, diploma, reconhecimento, Ida, do médicos, brigada cubano-cirã, do doutor João Carlos Chávez, do doutor Rosa Délia do Conzer, nebe, conclui, o nome da cirânia missão, e o país amigo Timor-Leste, o médico cubano-cirã-celo, nebe, mandurante, para o apoio ONAPA Saúde e o Timor-Leste. Institui aqui, em Timor-Leste, onde estão formando os galenos timorenses. Foi na lei, Ministério da Saúde, e o Rússi, cooperação com a Embaixada Cuba e o Timor-Leste, a Rússi, e o Rússi, e o Rússi, que continua o estudo na Universidade Cuba e na área de saúde. Em Timor-Leste, se continua a estabelecer a cooperação bilateral com Cuba, Liuliu Capacitação Recursos Humanos e o Setor Educação, Saúde, no Serceluc. João Bosco Dias, bem-vindo a Simenes, Tchemen. Amém.